Imagine você indo para um motel, Domingo, com aquela pessoa tão especial. E de repente, na hora de pagar a conta, depois de uma noite de amor, depois de momentos tórgidos na cama do motel, você descobre que está sem dinheiro. E você diz, ah, meu amor, fique tranquila. Ah, mas você vai pendurar? Eles deixam você usar o motel fiado? Não, eu tenho outro jeito. Eu consigo dar um calote. Eu consigo fugir. Mas como? Está tudo fechado. Não. Eu pego o carro e derrubo o portão. Nós vamos embora sem pagar. Xiii. Você acredita que o cidadão fez isso? O amor se transformou em crime? Fugiu sem pagar o motel. Aqui, foi preso. O pior é isso. Olha, eles chegando na delegacia aqui. O cidadão foi de bermudão, camisa vermelha para o motel. E não levou o dinheiro. Imagina a vergonha, gente. Um me importa, hein, chatel? As imagens que nós estamos vendo é de um homem de 35 anos sendo trazido aqui para a delegacia de Maringá. Ele está algemado e sendo encaminhado para a carceragem. Isso porque os policiais da sessão de furtos e roubos já estavam em busca desse suspeito. Estavam procurando por ele. Porque no final de semana ele teria ido até um motel aqui em Maringá. Mais exatamente na BR-376 entre Maringá e Mandaguaçu. Lá ele permaneceu por um bom tempo. Ficou consumindo produtos no interior de um dos quartos. E no momento da saída ele não pagou a conta. Ele teria passado pelo portão de saída do motel sem pagar a conta. Deixando o prejuízo também do portão arrombado. Então a partir disso, a polícia foi informada, passou a monitorar e descobriu que esse suspeito estaria escondido em Iguatemi, distrito de Maringá. Os policiais da furtos e roubos então foram até lá. Conseguiram localizá-lo. Ele estava escondido em uma residência. Deram voz de prisão e o trouxeram para cá. Contra ele, quatro mandados de prisão. Já é um sujeito conhecido da polícia. É foragido do sistema carcerário também de Arapongas. Ele é procurado pela polícia dessa cidade. E agora os policiais vão fazer todos os procedimentos aqui em Maringá. Depois decidir se vão encaminhá-lo para lá, para que ele cumpra o restante da sua pena. Ou se ficará por aqui mesmo também pagando pelo crime cometido aqui na região de Maringá. Mais uma vez o trabalho rápido da polícia civil que passou a investigar e chegou portanto até esse suspeito. É, cidadão sai de Arapongas, vai lá para Maringá com um papelão desses, né? Vai para o motel e resolve sair do motel sem pagar. Parabéns, hein? É, vai ter que responder. Imagina a gente chegar na cela, né? Porque conversa que eu tenho com você aqui e os bandidos devem ter na cela. Não tem o que fazer, porque lá o tempo tem conversando. E aí, preço por quê? Aí se apresentam, né? Ó, eu roubei um banco. Ah, eu pratiquei um sequestro. E você? Fugir do motel sem pagar. Ah, meu Deus do céu, uma e três, né? E já que o assunto é...